Fica o alerta da Presidenta do Instituto de Saúde Pública. O MS hoje declarou o fim da pandemia da Covid-19, mas não estamos livres da doença. E celebra-se hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma das seis mais faladas do mundo que tem este estatuto, por iniciativa da Unesco, desde 2019. Aqui na praia, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa assinalou a efeméride com uma mesa redonda os desafios para a língua portuguesa na era das tecnologias e do digital. A questão do ensino-aprendizagem é um dos maiores desafios da língua portuguesa no mundo lusófono. E nesta data em que se comemora o Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma das seis com este estatuto no mundo, por iniciativa da Unesco desde 2019, outros desafios são lançados à discussão. Com efeito na praia, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa assinalou hoje a efeméride com uma mesa redonda, com o tema Desafios para a Língua Portuguesa na era das tecnologias e do digital. O primeiro desafio tem obviamente a ver com o ensino e a aprendizagem da língua. Na agenda para a língua portuguesa, que este dia nos deve sempre fazer lembrar, celebramos, mas é também um dia em que lembramos a agenda para a língua portuguesa, que é a nossa, de todos que a falamos. O nosso objetivo é que a língua portuguesa possa estar presente em cada vez mais contextos de ensino e aprendizagem e que esse ensino e aprendizagem se façam nas melhores condições. O segundo grande desafio é o desafio de nós termos uma língua chamada pluricêntrica, ou seja, de termos uma língua que não é propriedade de ninguém, de um país, é propriedade igual dos nove países. Isso significa que os nove países são nove vozes distintas dentro da língua portuguesa. O terceiro grande desafio é, obviamente, o desafio tecnológico. É um desafio de... o mundo hoje é um mundo digital, tecnológico. Os nossos jovens são todos virados para as tecnologias. E o último grande desafio é o desafio da incorporação da língua portuguesa nesse domínio tão importante como é a ciência e o conhecimento. Ainda segundo o diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que está em funções desde fevereiro último, o português tem uma coabitação saudável e desejável com as línguas nacionais no espaço da Cplp, citando alguns exemplos. O caso do Brasil tem mais de 200 línguas faladas, da Angola que tem mais de 40, da Moçambique, Cabo Verde tem um cenário mais restrito, são duas, mas todos nós temos este cenário. E, portanto, sabemos que o convívio da língua portuguesa com essas línguas nacionais ou oficiais é inevitável. Mas eu diria é vantajoso. E é vantajoso para ambas as línguas. Para o português, porque, como sabemos, foi buscar a muitas dessas línguas designações, termos, conceitos que não tinha. Uma língua nunca tem tudo. E, portanto, fomos buscar a essas línguas, como fomos buscar ao inglês, como fomos buscar ao francês, como fomos buscar ao espanhol, também fomos buscar às línguas nacionais contributos para a língua portuguesa. A língua portuguesa é ensinada em mais de 70 países no mundo, o que lhe confere o Estatuto de Língua Global com desafios globais. Durante este mês de maio, um sem número de atividades em vários contextos, sobretudo escolares, dão relevo ao bom uso da língua de Camões, Pepe Tela, Baltasar Lopes, Machado de Assis e Fernando Pessoa, autor da frase A minha pátria é língua portuguesa.